Eu como água, eu como vegetais, eu como frutas, eu faço cardio todos os dias, eu faço musculação pelo menos quatro vezes por semana, isso me permite que no meu final de semana eu seja uma pessoa comum. As pessoas olham pra gente e falam assim, bota uma pizza, ah, você não vai comer, né? Por que não? É, exatamente. Coloca uma sobremesa, ah, isso aqui pra todo mundo, menos pro cariño, por que não? Agora, se você chegar pra mim e falar assim, segunda-feira tem isso aqui? Não, não preciso, eu não preciso desse pudim na segunda-feira, eu não preciso pedir pizza na terça, acabei de comer aqui, comi aveia, frutas e iogurte. E de manhã? De manhã eu comi aveia, frutas, whey protein, comi pão, comi arroz, vegetais e carne. A noite você não iria num restaurante, eu poderia ir? Poderia ir, poderia ir num restaurante, mas não necessariamente ir num restaurante à noite me fez quebrar o meu estilo de vida. Não precisa arrebentar. E mesmo que eu queira cometer um abuso num dia, não vai mudar nada. As pessoas viram e falam assim, nossa, eu perdi o meu físico entre o Natal e o Ano Novo, fui viajar, fiquei uma merda. O que físico que você tem que você consegue perder entre dia 25 e dia 31? Não tem como? Não, você perde o físico, não é o que você faz do dia 25 ao dia 31, mas é o que você faz entre dia 31 de dezembro e dia 25 de dezembro, dia 31 de dezembro e 25 de dezembro. É muito diferente isso, entende? Se você quebra nesse dia, depois volta o ano normal. Claro que eu quebro. Se você passar comigo meus 15 dias de férias, o Maurício Cinegrafi já passou comigo, cara... É super normal. É super normal. Eu vou tomar vinho com a minha família, vou tomar uma cerveja com o meu sogro, eu vou participar, eu vou arrebentar na ceia de Natal, vou arrebentar na ceia de Ano Novo. Cara, e entenda, quando a gente ouve esse dia do lixo aí, é legal porque o Júlio, ele tem, cuidou de muitos atletas, né? Acho que é um dos treinadores do Brasil que mais já cuidou de atleta e ele pode contar algumas histórias pra gente, né? Mas o dia do lixo, da forma que é informado, parece que é um dia de explosão afetiva. Então eu me reprimo a semana inteira, eu tô sofrendo... E aí eu me permito um dia... Essa palavra é uma desgraça, eu me permito. Aí eu me permito, eu mereço... Cara, você é cachorro pra você transformar a tua vida em biscoito? Ah, parabéns, você fez dieta, come 10 biscoitos. Você buscou bolinha. Então, isso não é você saborear uma refeição, isso é você comer por desespero. Então, a... O céu de sabotar. Exatamente, e eu costumo falar dia do lixo, eu falo, cara, toda vez que eu saio pra jantar com a Roberta, uma vez em algum restaurante que a gente gosta mais, né? Eu como fora da dieta, mas eu não como pra explodir. E o que a gente vê normalmente os caras fazendo? E isso a gente observa no dia do lixo. Ele pega, ele fica orgulhoso, às vezes mostra na mídia social, ah, meu dia do lixo tem 16 mil calorias. Ela falou o Corbucci, né? É, praticamente. Pega assim, ele pega o menu inteiro, fala, quero esse, esse e esse daqui. E nem tá com vontade no final, mas é, ah, esse é o dia que eu posso. Exatamente. Sabe, o que a gente prega, na verdade, e eu acho que eu posso falar por nós três, é não que você se proíba ou que você se sufoque ou que você se puna, é que você se controle. É diferente. Mas se vocês conseguem, dando um exemplo do almoço de família, tá todo mundo arrebentando e você comer bem. Não é uma coisa que te faz mal isso. Na verdade, Vilela, o que o Muse tá dizendo é exatamente isso que faz parte da nossa vida. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Acordei pela manhã, tomei café da manhã, chego na sua casa. Aí, vou almoçar, só tem comida boa e eu vou me permitir almoçar contigo e a gente vai comer bem, eu vou comer e tal, legal. Tá. Legal? Aí, à tarde, por exemplo, eu saio, aí chega a noite, por exemplo, eu vou e como, minha mulher quer sair pra jantar, eu levo ela num restaurante e saio pra comer. Aí, chega no domingo, por exemplo, acordo pela manhã, aí alguém fala, vamos fazer isso. Pô, não. Ah, mas por que não? Porque não tô afim. Já deu. Já deu. E não é uma situação de habeas corpus que eu recebi ontem. É uma situação de bem-estar. Se você me colocar três dias comendo alimentos que não fazem parte do meu dia-a-dia, eu vou passar mal. E essa sensação de mal-estar, por incrível que pareça, algumas pessoas gostam. Tem gente que ama ir dormir passando mal de comer. O quê? Nossa, eu não gosto. Existem pessoas que não param de comer enquanto não estiver aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem que sair assim, ó. Ufa! Ela começa a ter prazer com isso. Nossa. Isso eu chamo de auto-sabotagem. Praticamente um bulímico. Esse tipo de situação eu não gosto. Só não vomita. Esse tipo de situação nós não gostamos. É, aquela sensação de que você comeu demais é horrível. Não, e quando isso acontece conosco, no outro dia pode ter certeza que nós estaremos dentro, totalmente alinhado do nosso estilo de vida. Por quê? Porque nós aprendemos a ficar em bem-estar. E alimentação saudável te traz bem-estar. Quer ver um outro exercício interessante? Todo mundo reclama. Ai, segunda-feira eu tô quebrado. Tá, mas como é que é seu final de semana? Quebrado. Não, eu descansei. Eu tô morto. Tô cansado, eu não tô afim. Eu odeio segunda-feira, não consigo trabalhar. Tá, mas como é que é o seu final de semana? Você descansa? Ah, eu descanso. Tá, mas como é que é? Não, sexta-feira eu vou pra balada, encho a cara, fico até as cinco da manhã, chego em casa, acordo às duas, aí eu fico meio mal-humorado, fico assistindo um pouquinho de televisão, aí eu saio pra balada de novo às dez, volto às seis da manhã do domingo, aí eu passo o dia inteiro dormindo, aí eu não consigo dormir domingo à noite. Pô, mas você não descansou, você moeu. Final de semana, como é que você quer estar segunda-feira, né? E eu costumo falar...